Sou presidente da Associação da Chocolateira de Teixeirópolis e hoje nós estamos aqui na Casa do Idoso recebendo um curso do Senar através do SEBRAE e esse curso vai ser muito importante para o grupo. O curso é o Negócio Certo Rural, onde nós vamos ter cinco encontros com a equipe e são no mínimo 15 produtoras, podendo trazer mais uma pessoa para fazer parte, principalmente a família, que tem que fazer parte também desse processo. Um curso muito interessante, onde a gente vai trabalhar com o pessoal de todas elas e vai trabalhar com a parte de gestão. Então vamos sair daqui no quinto encontro com um plano de negócio pronto e feito, onde possivelmente podem ser multiplicadoras, mostrando as informações para os vizinhos, mostrando que a propriedade rural tem grande capacitação e potencialidades incríveis que elas não conhecem. Esse é mais um treinamento do nosso projeto Cacau Sustentável. Elas receberam esse presente que o SEBRAE tem atuado com o projeto. Eles serão em cinco etapas. Hoje é o primeiro dia, são 40 horas de capacitação voltado à gestão do seu negócio, a gestão da produção de cacau. Meninos e meninas, qual é o melhor produto aqui dessa cidade? Qual cidade do Brasil que vai produzir uma comandante para o nosso país? Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.